Hoje é 1º de novembro, dia mundial vegano, o Vedas está aqui na Avenida Paulista, como todos os anos. Esse ano com a novidade do Vedas Cart, e o Vedas Móvel também está aqui, como sempre, trazendo informação para a população. Na verdade, todo domingo a gente está aqui conversando com o público, quem se interessar entra no site do Vedas, manda um e-mail para participar como voluntário. Mas no dia 1º de novembro a gente faz um evento maior, onde aparecem mais voluntários, a gente traz mais equipamentos, e não é uma ação só de panfletagem. A gente convida, na verdade, as pessoas que estão passando, desavisadas, a refletir sobre os direitos animais, seja na forma da imagem que está sendo exibida aqui, a pessoa geralmente para, isso traz questões, ou abordando elas mesmo, convidando elas para uma conversa, e os voluntários estão aqui para poder dar esse apoio. E o Dia Mundial Vegano é um dia que não é um dia de protesto, é um dia de celebração, assim foi determinada a data, diferente do Dia Internacional dos Direitos Animais, que já pede mais por protestos, por reconhecimento dos direitos animais. O Dia Mundial Vegano foi criado pela Vegan Society do Reino Unido, fundado em 1944, primeira sociedade vegana, criadora, inclusive, do termo vegan. Mas já há cerca de 15 anos foi definida, então, essa data para essa celebração. O público sempre traz dúvidas desde as mais básicas, né? Muitos não pensaram sequer, naturalmente, em parar de comer carne, quanto mais no veganismo, mas nunca se deve pensar que seria demais, já está falando logo do veganismo, logo de cara, é muito radical, mas nem leite, mas nem... Não, na verdade, o público, a gente, na nossa experiência, a gente percebe que o público consegue entender, percebe mais coerência nisso, inclusive, né? Se você já fala da proposta mais coerente, ainda que ele possa levar um tempo, fazer uma progressão, né? Conforme ele elimina produtos de origem animal, eles percebem a coerência na opção do modo de vida vegano, e não só daquele proto-vegetariano, ou daquele que inclui ainda os derivados de origem animal. Os resultados aqui são, como sempre, como esperado, muita gente parando, conversando sobre o assunto, a gente fazendo esse trabalho semanal, sempre nas semanas que seguem a um trabalho, a gente recebe pessoas que voltam no mesmo local para dizer que estão reduzindo os produtos de origem animal, ou para tirar alguma dúvida adicional. Hoje a gente está na esquina com a ministra Rocha Azevedo, mas quem quiser participar semanalmente, todo domingo, é aqui na Paulista, na altura do número 1921. Não é difícil de nos encontrar aí chegando nessa região da Paulista, do número 1921, próximo ao Casarão, onde era o antigo Centro de Adoção de Animais. Boa tarde, o projeto Bar Vedas, ele está desde julho de 2007 em atividade, e quase todos os domingos na Avenida Paulista aqui, abordando pessoas sobre direitos animais. Você aborda, conversa, entrega panfletos, a gente tem um filme aqui com o Vedas Móvel, a gente divulga a revista dos vegetarianos, fala onde comer, como mudar os hábitos, e é isso, com persistência, de grão em grão, a gente vai construindo o mundo vegano. Meu nome é Tamara, eu sou ecofeminista, a minha formação é bióloga, eu sou mãe de três filhos, todos veganos, e o veganismo, para mim, começou como um caminho natural do vegetarianismo, eu me tornei vegetariana por ser bióloga, e por me opor à experimentação animal, aí comecei a questionar, porque eu estava comendo carne, defendendo animal, então eu me tornei vegetariana, e depois, num congresso da SBB, primeiro congresso da SBB, eu me tornei vegana, quando eu ouvi falar no veganismo, aí eu falei, nossa, eu estava vivendo, explorando animais, e eu não sabia. Aí, a minha vida começou a mudar a partir daí, muito, porque daí eu comecei a juntar as minhas outras formas de ativismo, que eram em favor das mulheres, e em favor da natureza. Então, quando eu me apunho à exploração das mulheres, à exploração da natureza, enquanto um organismo vive, aí eu juntei e me puse também como uma opositora da exploração dos animais, da escravidão animal. Então, é isso que vem a ser o veganismo para mim, eu acho que é muito importante a gente estar comemorando, pela quinta vez, aqui, o Dia Mundial Vegano, acho que é isso. E aí